O turminha, então vamos começar né? Vamos botar para quebrar. Bom, primeira coisa, que nem eu falei, vamos ter que começar por esse eixo traseiro. Eu vou desmontar ele hoje, esgotar esse óleo aí. Primeira coisa é esgotar o óleo, tirar umas medidas e desmontar ele, tá bom? Isso aqui era do paralama traseiro do triciclo, essa placa eu vou ter que tirá-la daqui. E tem sorda aqui que dá medo de ver, foi eu que sordei essa placa aqui. Isso aqui foi da primeira adaptação do triciclo ainda né? Pra quem não sabe que triciclo que eu tô falando, eu vou deixar um trechinho aqui pra vocês assistirem agora enquanto eu desamarro. Mas vocês veem que triciclo que eu tô falando, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. da planetária né que isso aqui chama planetária a caixa que sustenta todas as engrenagens chama caixa satélite que essa caixa que é parafusado a coroa e as engrenagens satélite então é as engrenagens planetária isso aqui é a engrenagem planetária caixa satélite coroa pinhão tá lá embaixo pinhão tá lá embaixo ó vê se dá para mostrar um engrenagem virando lá dentro aí ó dá para ver então lá embaixo é o pinhão tá então deixa eu virar ele aqui de um jeito bom estudar esse diferencial deve ter sido jogado no monte de lugar até ele chegar aqui hoje então só que acho que ficou de pé vazou para as ponta ou aqui dentro tá cheio de óleo também aqui dentro tiver cheio de uma hora que eu tirar essas ponta vai desabar tudo olha eu vou fazer o seguinte eu vou deixar alguns minutos esgotando aqui e daqui a pouco na volta tá bom terminar então ela ia pegar uma plaquinha agora para desvendar os mistérios né ó então aqui tem uma sequência de número muito louca né 3.07 2.143 barra 14 eu vou decifrar isso aqui para vocês agora aqui ó 3.07 para 1 então é 3.07 o que que seria essa continha aqui ó eu tenho uma coroa ó então aqui ó eu tenho uma coroa com 43 dentes e tem um pinhão com 14 dentes então como que funciona isso eu tenho que dividir a quantia de dentes da coroa que seria 43 dentes dividido por 14 dentes do pinhão essa conta vai dar 3,07 que que é 3,07 quando der 3,07 volta no pinhão dá uma volta na coroa então é isso que tá decifrando não é a coroa que nem panela velha faz comida boa não é isso aí a coroa do diferencial tá bom você já pensou besteira né não vou dar uma volta com a coroa né dá uma volta na coroa bom então ó ai desculpa mas eu não consegui é por causa que você é a coroa agora com certeza eu sou uma jovem senhora você já pensou na coroa né bom então ó é isso aí resumindo a história é o que tá escrito aqui 3.07 é 43 dividido por 14 dá 3.07 que é o que tá escrito aqui 43 por 14 então essa plaquinha identifica isso tá só que pode acontecer quando vocês for comprar um diferencial vocês podem ver que às vezes tá escrito isso aqui na plaquinha mas às vezes um diferencial velho já foi trocado às vezes o carro é longo demais não tem força na subida às vezes o cara tira um motor forte acaba por um motor fraco aí o que que ele faz diminui diminui a relação ali de coroa e pinhão então eles colocam uma coroa com mais dente e um pinhão com menos dente pra que o carro andar mais devagar e ter mais força então pode ser que às vezes você abra a tampa que nem eu tô vendo a plaquinha eu vou conferir lá porque lá que vai me dar certeza absoluta se existe mesmo uma coroa de 43 e um pinhão de 14 então às vezes um diferencial velho comprado no ferro velho é melhor conferir as peças internas não vai nessa de plaquinha porque se foi trocado existe muita opção de troca por exemplo no outro vídeo comentei que esse diferencial é igual diferencial de f1000 porque se eu pegar uma coroa e pinhão de f1000 eu consigo montar nessa carcaça então é uma carcaça não é aquela universal mas tem muita relação de coroa e pinhão que dá certo nesse tipo de carcaça tá então isso aqui às vezes não funciona então pra mim ter certeza absoluta é só eu contar quantos dentes tem na coroa então como é que eu faço pra ter certeza peraí eu marco um dente aqui ó eu marco um e começo a contar desse aqui um dois três quatro cinco seis sete oito 40 41 42 43 43 o primeiro do giz então tá certo e o pinhão como essa coroa tem 43 é certeza que o pinhão tem 14 né então esse diferencial realmente é o que tá dizendo na plaquinha é o que que eu posso dizer desse diferencial o diferencial ele é um diferencial muito longo ele é um dos mais longos que existe da Ford se eu não me engano eu não tenho certeza para dizer mas se eu não me engano existe um diferencial que é esse diferencial aqui praticamente idêntico só que ele é 2.95 eu não tenho certeza absoluta para dizer quem entende mais aí deixa nos comentários se realmente é isso que eu tô falando ou não esse no caso seria o penúltimo diferencial mais longo que existe da Ford desse modelo aqui de carcaça né bom de qualquer maneira é um diferencial muito longo um carro leve e uma mecânica muito forte então resumindo a história é uma belina é uma belina que pode chegar a 200 km por hora sem brincadeira pode chegar assim porque a a caminhonete original para esse motor tinha um diferencial curto não é esse tipo de diferencial era um diferencial curto e era uma caminhonetona que batia os seus 140 150 por hora na época dela né agora com um diferencial longo com menos peso e mais de repente uma turbininha uma amardade que nem diz o outro já sabe o que pode acontecer né turminha eu vou ensinar vocês fazer uma continha rápida aqui para vocês saber quanto o carro vai andar mesmo antes de eu fabricar esse carro eu já sei quanto que ele vai andar isso lógico em determinado RPM do motor em determinada marcha que o carro vai estar então a quinta marcha desse carro ela é mais ela dá mais RPM que o RPM do motor a quarta marcha é o mesmo RPM do motor saindo para o cardão então eu vou utilizar a quarta marcha que eu tenho certeza absoluta que vai ser o mesmo RPM do motor a quinta eu não sei a quinta eu teria que fazer um cálculo para saber vou pegar o manual desse câmbio ou pegar o manual desse câmbio que vai estar escrito lá a referência como se fosse o diferencial tipo assim esse aqui é 3.07 a quinta marcha ia ter um cálculo assim também como a quarta é um por um o que der no motor dá na saída do cardão vamos usar a quarta marcha tá certo é uma conta rápida só para me ensinar para mim saber quanto que ele vai andar esse motor aqui a 4000 RPM então vamos por 4000 RPM que é um RPM bom esse motor que é um motorzão de torque ele tem as biela longa não é um motor de tanto giro mas ele dá mais que 4000 giro mas vamos por 4000 só para arredondar o que que eu faço eu pego o perímetro aqui do meu pneu aqui ó como que eu faço o perímetro aqui da circunferência desse pneu aqui eu meço o diâmetro desse pneu eu tenho 67 67 67 centímetro então eu tenho 67 centímetro é o mais importante que eu preciso saber 67 então eu vou falar uma continha assim ó 67 vezes 3.14 isso aqui é o pi então faça a conta aí patrão 210.210.3 então vamos por 210 igual 210 que que é 210 2 metros e 10 por que 2 metros e 10 porque se eu pegar esse pneu vamos fazer já vou dar uma aula de cálculo de velocidade para vocês hein ó se eu pegar esse pneu ó mostra aqui eu vou fazer um risco aqui e um risco aqui eu vou girar até o risco bater no chão ali de novo aqui ó risco tá aqui tá vendo se é uma conta meio é não é um cálculo exato porque é uma coisa precária que nós estamos fazendo aqui no chão mas é para aproximar de 2 metros e 10 olha que coisa mais linda do mundo 2 metros e 10 tá vendo então quer dizer tá quase lá né então tá então vamos fazer a conta agora aqui eu tenho 2 metros e 10 a cada giro do meu pneu eu tenho 4000 rpm no meu motor esses 4000 rpm no meu motor eu vou dividir pela relação do meu diferencial 3.07 então eu vou dividir o 4.000 por 3.07 quanto daí fio 1.302 1.302 eu vou por 1.300 aqui para arredondar igual 1.300 então nós estamos chegando perto da velocidade hein então nós tem um perímetro de 2 metros e 10 né não sei se é assim que fala mas vocês entenderam aí da forma que eu fiz no chão com o pneu girando ali eu tenho 4000 rpm no meu motor então eu tô jogando 4000 rpm no meu diferencial meu diferencial tem uma relação de 3.07 eu tenho uma saída lá no meu pneu de 1.300 por minuto esse pneu tá girando 1.300 volta completa por minuto então 1.300 por minuto eu vou fazer eu quero saber quilômetros por hora 1.300 primeiro primeiro eu vou fazer a conta do 1.300 vezes 2.10 ó porque 1.300 vezes 2.10 eu quero saber quantos metros o meu pneu tá dando com 1.300 volta 1.300 giro por minuto quantos metros ele tá percorrendo 1.300 vezes 2.10 quanto dá fio 2.730 2.730 2.730 então tá então eu tô andando 2.730 metros por minuto agora eu quero saber quilômetros por hora então termina para mim saber quantos quilômetros por hora é só eu fazer vezes 60 porque uma hora tem 60 minutos então 2.730 então 2.730 vezes 60 quanto dá fio 163.8 163.8 163.8 163.8 no caso né 163.8 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 173.8 163.8 163.9 dinheiro, então você arruma um diferencial um pouco mais longo, ou você pega um câmbio de 5 marchas, porque as vezes era um câmbio de 4 marchas, pega um de 5, ah, mas então vamos por um mais longo, daí de repente o motor era fraco, esse motor não dá conta, você vai ter bastante, você vai ter uma relação longa e não vai ter motor para empurrar, não adianta nada, então tinha toda essa conversa antes do projeto, e quando o freguês era mais humilde, não tinha muito dinheiro, falava, fio, pegava assim para as canelinhas dele, colocava o pezinho dele no chão e falava, fica do jeito que está, que as peças você já tem, depois você não vai conseguir terminar, vai ficar muito caro, então, aí é porque a pessoa flutua, ela começa a voar assim, aí você põe o pezinho dela no chão, dá aquela esfregadinha, com o carcanhazinho assim, tá bom? Não, é verdade, você está certo, vamos fazer assim, e quando estava cheio do dinheiro, aqueles freguês que já entram na oficina, caindo nota assim, com aquela maleta do 007, aí não, compra isso, 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 freguês vai lá, compra e faz do jeito que ele quer, né? Bom, então tá aí, resumindo a história é isso daí. Ô turminha, então agora vamos arrancar essas pontas de eixo aí, beleza? Turminha, chegou o gerente da oficina, vamos parar de brincadeira agora, que senão o chicote estrala, né? Ele está sempre aí, olhando. Aqui agora é só soltar todas essas porcas, dá uma pancadinha aqui, que deve estar cheio de silicone, ó, dá uma pancadinha aqui e nós já puxa essas pontas, vocês vão ver que fácil que é para desmontar isso daqui, tá bom? Turminha, eu estava esquecendo do mais importante, quase que nós toca montar de novo, apesar que eu não desmontei ainda, né? Mas se eu tivesse já desmontado, ia ter que montar de novo para conferir uma medida, que é a mais importante, a largura total disso daqui, para mim poder depois saber o quanto que eu vou ter que cortar, aí eu tenho que medir a traseira da belina, eu tenho que desmontar a traseira inteira da belina para tirar essa medida, para saber o quanto que eu vou ter que encurtar esse diferencial. Quem está chegando agora e não sabe, no último vídeo que eu falei sobre a belina, eu falei que eu tenho que diminuir o tamanho do diferencial, porque ele é um diferencial, praticamente um diferencial de caminhonete, é de Landau, mas é o mesmo tamanho do diferencial de caminhonete, da minha F1000, por exemplo. Então eu tenho que diminuir ele para poder encaixar um par de rodas gigante desse tipo aqui na traseira da belina, tá? Então, por isso que eu estou desmontando esse diferencial. Então eu vou tirar essa medida aqui agora, ó, 160 certinho, ó. Bom, está gravado no vídeo aí, 160. Não tem como a gente esquecer, né? Agora aqui é o seguinte, sorteio tudo, vou dar umas pancadinhas aqui e essa ponta vai sair. Olha que beleza, como é fácil. Olha o que eu falei aí, ó, no último vídeo eu até comentei sobre isso, tá vendo, ó. Eu vou precisar cortar isso daqui para encurtar. Eu queria fazer esse entalhado aqui, no último vídeo eu até comentei, que às vezes a ponta do entalhado é mais grossa que é o resto da haste. Então se eu cortar, eu não tenho material sobrando aqui para fazer esse frezamento aqui, tá vendo? Esse frezamento eu teria que fazer aqui. Então, é isso que nós vamos estudar. Como que nós vai fazer isso aí? De repente pode ser feito alguma empresa especializada, faz um enxerto aqui para depois fazer o frezado. Essa aqui já encaixou mais. Preciso entender o porquê que está acontecendo isso. Às vezes essa ponta tem umas pontas mais curtas e umas pontas mais longas, tá vendo? Dá para ver aqui que a marca da engrenagem está até aqui, ó. Porque essas pontas tem várias medidas, tá vendo que essa já é mais grossa? Ó, essa é mais grossa. Essa já daria para fazer o que eu preciso. Bom, não sei. Vamos ver. Vamos ver. Devagarzinho, mas chega lá. Vamos procurar entender como é que é e logo logo a gente já bola uma solução legal para esse negócio aqui. Turminha, para fechar com chave de ouro, vamos arrancar esse miolo fora. Eu já vi aqui que tem bastante cavaco de ferro caído lá dentro, ó. Provavelmente alguns dentes de engrenagem que ficou aí, né? A pessoa que fez manutenção não limpou. Então tem bastante resíduo de ferro aí para o meio aí. Coisa que a gente vai ter que deixar isso aqui impecável, uma limpeza impecável. Porque se cai um pedaço de ferro desse no meio aqui, quando está girando, para arrebentar é fácil. Existem umas marquinhas esquisitas aqui, mas eu gosto de marcar do meu jeito. Então, eu sempre faço uma marquinha aqui na hora de desmontar. Então eu bato a punção aqui, ó. E na hora de montar, volta ela do mesmo lado, para não ter perigo de virar. Então eu coloquei ela bem na beiradinha. Porque se eu colocá-la ao contrário, ela funciona. Se eu pegar essa peça e colocar aqui, essa colocar aqui, de qualquer jeito funciona. Só que vai ficar forçando o rolamento. Não pode. Tem que ser a peça do mesmo lado, na mesma direção que estava, tá? Então aqui eu bato três, ó. Dois, aqui três. Turminha, aqui antes de desmontar, deixa eu só mostrar um negócio. Aqui tem uma forguinha, até um pouco mais do que o normal, ó. Se eu travar o pinhão lá embaixo, e dar um toquinho para frente e para trás aqui, ó, eu percebo que tem uma forga mais do que o normal. Não é muito, é pouca coisa. Mas ela dá um toque-toque nos dentes ali. Esses dentes, eles tem que ficar bem perto um do outro, porque se eles ficarem afastados, quando eu estiver acelerando para frente, ele dá uma martelada nos dentes. Quando eu tiro o pé do acelerador, ele martela de novo. Então quanto mais encostadinho ele estiver, menos forga, só para ficar o fio de óleo, para lubrificar as engrenagens, ele não tem essa pancada. O que quebra coroa e pinhão é essa falta de ajuste. O cara monta de qualquer jeito e deixa com forga. Aí vai levando essas marteladas, que chega uma hora que lasca o dente, quebra o pinhão, quebra a coroa. Então bem justinho, só deixar um filme de óleo só. É só a forga para o óleo conseguir penetrar nos dentes, só. Quanto mais justinho ficar melhor. Se ficar justo demais, o que que acontece? Não tem esse fio de óleo para lubrificar, começa a aquecer tanto que também estraga. Então tem uma posição exata. A gente que é velho, que monta todas essas coisas no zoiômetro, a gente vem só aqui ó, pegando a mão aqui e a gente vai sentindo. Para ter um diferencial durável né, para você não ter dor de cabeça com isso aqui. Porque isso aqui quebra muito fácil, se for montado de qualquer jeito tá. Então tá, vamos arrancar fora aqui agora. Ó, ela é um mancal verdadeiro, tá vendo? Então isso aqui é um, ele é mandrilhado na carcaça já do lado certo. Ó quanto pedaço de dente de engrenagem que tem aqui. Ó. Isso aqui é dente quebrado ó, é aço ó. Tá vendo? A pessoa desmonta e monta sem limpar. É uns acrilégios isso aqui, judiação viu. Bom, tá marcado, eu não tenho mais dor de cabeça aqui. Tá bem justinho, tá bonito o encaixe viu. Só da forma que ele saiu bem preso aqui, a gente sabe que ele tá justinho no rolamento. Na hora de montar, o que eu posso fazer depois é um ajuste fino só para diminuir essa diferença. Se eu jogar a caixa satélite um pouco para lá, eu diminuo ó, põe bem pertinho aqui ó. Tá pra escutar a batida, então é essa batida que eu tenho que diminuir. Diminuindo essa batida é bem mais difícil um diferencial quebrar, tá bom? Vamos ver agora. Ó. Força-se aí. Parece que não tem nada aqui. Não tem a cárcio nenhum. Então o ajuste é por dentro aqui ó. Quando não tem cárcio desse lado é porque o ajuste tá aqui ó. Dá pra ver a chapinha de aço aqui ó. Ó. Então é ajustado pelo batente da parte interna do rolamento, tá vendo? Essa parte aqui é jogada para fora para tirar a forga. Bom, então tá aqui. Olha que peça bonita. Bom, um rolamentão de cada lado. Não tem arroela nenhuma aqui, tá perfeito. O rolamento também não pode misturar as capas. Às vezes, às vezes tem alguma lascadinha nos dentes aqui ó. Mas tá bonito ó. Tá perfeito ó. Tá bonito. E as planetárias também ó. Tá vendo? Todas elas tá bonitas. As pequenas e as grandes. Porque tem duas pequenas né. Dá pra ver ó. Uma pequenininha de cada lado. E duas grandes. Show de bola. É mais limpeza mesmo, não? Ó. Ó. Ó quanto pedaço de... Ó. Pedaço de ferro lá dentro. E ó o pinhão. Ó que bitelo. Pega o meu celular. Acende a luz aqui para nós. Ó. Olha turminha. Que tamanho de pinhão ó. O bicho é bruto mesmo. Também 14 dentes né. Ó. E tá bonito também. Perfeito ó. Todos os dentes dele tá impecável. Bom. Show de bola. É isso aí. O... O começo aqui tá dado. Agora eu tenho que analisar. Porque pra mim fazer essa parte de encurtar a carcaça é fácil pra mim. É só eu cortar no esquadro. Tiro o pedaço e emendo de novo. Ele vai ficar curto. O maior problema nosso é as pontas. É o ajuste dessas pontas. Que vai ser o pesadelo. Vou ter que arrancar esse resto de ferro. A pessoa que tirou as peças daqui ó. Foi muito descuidado ó. Tá vendo. Olha. Afundou a ferramenta aqui ó. Vou ter que encher de solda. Dar acabamento aqui. Vou ter que arrancar essas peças. Arrancar esse suporte de mola. Arrancar isso aqui. Tem que deixar ele limpo né. Conferir todas as medidas lá. E cortar ele. É isso aí. Seja o que Deus quiser. Motor bem ama então é isso daí. Vamos ver se logo logo. E se Deus quiser pegar firme. E ver se nós consegue colocar esse diferencial. E os dois pneuzão. Que é o que eu tô mais doido pra ver. É esses dois pneus gigantescos na traseira da Belinda. Tá bom. Deixa eu lembrar aqui. Cupom de desconto loja do mecânico. Tem um monte aqui na descrição. Tem vários cupons. Se você tentar um cupom não der certo. Tenta o outro que vai dar. Tá bom. Pneu Store. Cupom de desconto. É um só pra loja inteira. Leandro Torneiro. Pressura e compressores. Boxer soda. E Master elevadores. Tá tudo aqui na descrição. O que vocês precisar. O contato. O site. Rede social. De todos os patrocinadores. Tá aqui na descrição. Tá bom. Então eu vou ficando por aqui. Vocês não esquecem de seguir o Instagram. É arroba Leandro Torneiro. Segue lá. E quem gostou dá um like aí. Se inscreve no canal. E beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.